O comboio que descarrilou na garde Obokan nos subúrbios de Nova Jérsia no fim de setembro circulava o dobro do limite de velocidade no momento do acidente, que fez um morto e mais de uma centena de feridos. Segundo a Autoridade Norte-Americana para a Segurança dos Transportes, a composição acelerou de forma repentina menos de um minuto antes de entrar na estação, passando de uma velocidade de 13 km por hora para um máximo de 33 km por hora. As razões da aceleração brusca estão ainda por apurar.